Comerciantes da Marechal Deodoro e também das imediações reclamam da situação da obra realizada em toda a extensão da via. O dono dessa casa de carnes afirma que foram muitos os transtornos. Ele nos enviou fotos da frente do estabelecimento que mostram um buraco deixado na porta do local por duas semanas. Ele afirma que usou recursos próprios para fechar e garantir a comodidade dos clientes. O que eu reclamei, ia atrás, era um serviço simples que eles tinham que fazer e não fizeram para a gente. Eu acredito que não vai ser ressarcido não. O importante é que agora está pronto. Eu falei, eu prefiro ficar com o negócio perfeito aqui do que ficar passando raiva. Ia lá reclamar, não adiantava nada. Dona Maria Júlia é aposentada e tem dificuldades para caminhar. E se sente insegura quando anda pelas calçadas da Marechal, pois alguns pisos estão soltos. Pelo menos agora, nesse mês, já está melhorando um pouquinho que já tem, porque mais para lá só tem buraco, né? Não tem nem o calçamento mesmo. Então está muito complicado. As reclamações não param por aí. Material de construção na faixa de estacionamento, peças quebradas, soltando e até mesmo pontos ainda sem finalização. A gente esperava que ia ser, já ia começar a fazer o serviço aqui, já ia uma outra empreiteira já finalizando a obra. Mas o serviço está sendo começado e já tem lajota saindo e ainda tem uns taquinhos que não colocaram nas calçadas. E a gente, com essa chuvarada aqui ainda, a gente tem que ficar desviando. Às vezes tem que passar no meio da rua e o trânsito também não está ajudando. A gente está passando, dá para terminar. Para o prefeito acordar, fazer alguma coisa. De acordo com o secretário municipal de obras, vários problemas aconteceram no decorrer dos trabalhos. Ele reconhece todas as situações apontadas por moradores e também comerciantes. Nas calçadas, nós estamos fazendo agora o pente fino porque a qualidade em alguns pontos não ficou como deveria ficar, feito pelo empreiteiro. Na realidade, aconteceram interferências ali depois de trechos feitos, como por exemplo, a entrada da Oi no circuito, para fazer uma nova linha deles, depois de pronto. E a recomposição que eles fizeram não foi adequada. E isso trouxe realmente diferenças de alinhamento, diferenças ali até na colagem do piso. Então está sendo feito esse pente fino para que antes da obra ser recebida e paga, ele tem que ficar de acordo com aquilo que está especificado no contrato com a empreiteira. Eu acredito que até o final do contrato, que seria março, ficará tudo concluído. Eu acredito até que há possibilidade de ser terminado antes, mas aí teria que dar uma olhada em como está esse cronograma aí e a interação dessas ações.